Falta sinalização, luz, asfalto e sobra indignação dos moradores que dependem da GO 403. Nós estamos aqui fazendo um pedido em nome de todos os moradores, nós somos moradores aqui da região, que trafegam aqui também. Sofremos muito com isso aqui, já vimos muitos acidentes aqui, atropelamentos, coisa horrorosa. E nós estamos aqui pedindo um pedido de socorro. A via que liga a cidade de Senador Canedo à Goiânia é rota do transporte coletivo. Além de receber tráfego de caminhões, o que faz o movimento por aqui ser intenso, aumentando ainda mais o risco de acidentes. Não tem como ficar atravessando aqui numa emergência, por exemplo. Não, não tem como. Ainda mais esses horários, né, das 17 horas às 19 horas. Não tem como a gente atravessar, porque é carro demais e moto e a gente corre o risco. No chão, a gente pode ver que tem vários sinais de frenagem aqui dos veículos, porque quando sai da curva, a pessoa já vê aqui, ó, de uma vez. E é nessa hora em que acontecem vários acidentes. Quem vem, freia de uma vez, porque assusta com o buraco e acaba tendo outros acidentes. Aqui, pra passar mesmo, só de caminhão ou caminhonete. Mas daqui a pouco não vai dar mais. Mais uma chuva e aqui vai ter que ser interditado. Há poucos dias, uma senhora foi atropelada quando atravessava a rodovia e está internada em estado grave. E veio o motor que era em alta velocidade, de Goiânia, no sentido assinador Canedo, e atropelou ela. E a gente fica nessa, né, muito triste pela situação, sem saber o que fazer. A todo momento, nossa equipe flagra o susto dos motoristas com os perigos do local.